A nossa missão é fornecer soluções seguras e personalizadas para os setores da aviação civil, de defesa e segurança pública. Somos uma das principais empresas da aviação brasileira e possuímos um amplo número de certificações pela ANAC, além de uma equipe especializada de técnicos e engenheiros preparados para oferecer os melhores produtos e soluções. Nossos parques tecnológicos estão estrategicamente situados nas regiões sudeste e sul do Brasil, permitindo maior agilidade de atendimento ao cliente. Hoje, contamos com uma sede administrativa em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e dois hangares filiais. No Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e no Aeroporto Regional da Pampulha de Belo Horizonte, Minas Gerais. Somos a empresa líder no segmento em sistemas de magiamento aéreo no Brasil, com mais de 50 aeronaves modificadas e entregues para o mercado de segurança pública. Temos orgulho de possuir o reconhecimento do Ministério da Defesa como empresa estratégica de defesa e também de ser a única distribuidora exclusiva de aeronaves da Diamond Aircraft no Brasil. Empresa reconhecida como a mais inovadora fabricante de aviões à pistão da atualidade. Nosso portfólio engloba diversos produtos e serviços, como fornecimento de aeronaves civis e militares, equipamentos, multimissão, manutenção de aeronaves de asa fixa e rotativa. Grandes modificações, integração de sistemas e suporte logístico completo para peças e componentes de aviação. A nossa experiência somada à tecnologia e inovação aplicada resultam nas melhores soluções, empresas, firmando nosso propósito em contribuir para o bem-estar da sociedade. Nós somos a Aeromote. Há mais de 53 anos contribuindo para a aviação.